A carteira de trabalho, seu documento ideal, ela é obrigatória na vida profissional. Traz o reconhecimento de salário, vencimento e deveres do empregador. Dá registro aos benefícios, cria vínculo empregatícios com todo o trabalhador. Justiça do trabalho é justiça social. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.